E olha quem tá vindo aí galera Esse é bonito pra caramba Eu gosto dele Gosto dele também ATR-72500 Voe é passo, linhas aéreas Se não tá marcando aqui É o lugar, né Tá onde ele tá vindo Mas vale o registro Pes que aí Ele tá mó devagar Impressionante Pes que aí 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 Agora eu vou gravar aqui Galera Esse aqui É um Boeing 767 316ER É um Latam Cargo Partiu de Santiago Para o aeroporto De Guarulhos De Guarulhos Pes que aí 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 Pes que aí